Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zumboid e eu preciso ir atrás de mais um pouco de linha, pescar, hoje é dia de pesca, pescar mais um pouco, mas estou fora do horário agora, deixa eu só tirar aqui algumas coisas, beleza, tenho comida aqui, vitamina, calmante, deixa eu guardar esses pregos aqui, as ferramentas. Isso aqui tudo eu posso guardar para cá, a lança eu tenho que levar, água eu tenho, já reabasteci meu estoque de água, chave de fenda e agulha pode ir para lá, a tesoura ficou comigo, então está tudo certo, vamos embora. Vamos aproveitar aqui que ainda é 3 da tarde, acabei de acordar, descer aqui, deixa eu tomar um, eu tomei um antidepressivo antes de dormir, vamos tomar um calmante e tomar um analgésico, que eu preciso dar cabo ali dos zumbis lá de fora e tirar as roupas deles todos, né, buscar o meu galão de combustível que está lá no carro, né, eu deixei ele lá, então tem um galão de combustível lá no carro perto da água E aquele carro não sai de lá não, e tem zumbi ali, já vi. O ideal é puxar eles na manha, né, para um lugar onde eu consiga controlar É, veio gente ali que eu não esperava, e aqui está tranquilo? Do lado de cá está tranquilo. Vamos lá, vamos tentar puxar eles todos para o mesmo local Ah não, Marcelo, aí não começa a errar. Não, o que é isso, pô? Aê, não dá uma dessa não Esse machado aqui é mais suave de controlar, né, o grandão lá é forte, mas você pode acabar tendo uma surpresa desagradável Ok Dá para ir jogando as coisas no chão já, né Aproveitar que eu estou, não estou entristecido, não estou deprimido Pronto Mais coisa, quero mais Tentar trazer o máximo possível lá para aquele... Eita! Está rolando um inferninho aí Venha Isso, vem na manha Não, só... Alguns só Tá, veio quatro Quatro dá para... O primeiro eu mato já sozinho, né O primeiro eu consigo dar conta aqui de boa Poderia ter fumado um cigarrinho, né Aqui, fio, aqui, quero que você morre aqui Um... Dois... Três... Morreu, falei? Falei que esse eu controlava... Aê, boa! Não... Olha que malandra! Essa posição ficou perfeita, né? Ela pisa em um, eu piso no outro... Não, não manda aí você levantar... Droga! Fica aí... Empurra... Empurra... Aê... Isso... Morreram na posição perfeita... Quanto mais zumbi eu juntar no mesmo lugar, melhor... Putz, já cansei já, mano... Vou dar uma pitada aqui... Beleza, vamos pitar... Aumentar minha chance de crítico, né... Esse traço aí de hemofóbico é complicado... Hemofóbico não, desculpa... É... Fobia de sangue... Desculpa se eu ofendi alguém... Aqui... 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 Empurrou... Nice... Muito bom... É assim que eu gosto de jogar, pô... Prevendo o futuro... Ah, se eu tivesse com o machadão eu já tava cansado... Se eu tivesse com o machadão eu já tava zoado já de cansar... Isso é muita machadada... E é bom que eu vou treinando a skill, né? Olha, que malandro... Vem pra cá... Isso, é aqui... Aqui é o ponto de encontro... Reparem que toda vez que você tem um traço que... Um traço não, né... É moodlet que chama, né... Aqueles ali no canto, ali em cima... Toda vez que um fica balançando... É porque... Opa... Calma, calma... É porque ele tá afetando o seu... O que você tá fazendo agora... Tá, que nem no caso... Eu tava afetando o meu ataque... Então toda vez que eu dou um ataque... O cansaço afeta... O estresse afeta... A dor afeta... Inclusive deixa eu tomar um analgésico... Passou o efeito... Aí, boa... Vem todo mundo pra cá de novo... Pra festa do Marcelão... Isso... Aqui... 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 Mais... Empurra... Não caiu... Empurra... Aí, boa... Ah, não... Aí, boa... Empurra... É assim, ó... É isso que eu quero... Boa... Não, tá muito longe... Volta aqui pra festa... Aí... Empurra... Muito bom... É isso aí, pô... Olha, vem você também... Ó, jaqueta de cor, hein... Deixa eu pisar... Porque pode ser que eu acabe rasgando... Essa jaqueta de cor aí... Então eu vou pisar... Olha lá... Não rasgou não... Já vi que a jaqueta ficou disponível ali... 4,50... Tá... Dá pra matar mais esses 4, eu acho... E ir lá pescar... Se eu sair daqui 5,50... Eu chego a tempo lá pra pescar... Que no caso é as 18, né... A pesca... É... Já... Meu dano já ficou zoado já... Podia ter matado, né... Vai no empurrão pra ficar tudo no mesmo lugar... Empurrão é rápido... Aê... Aê... Levanta não, fia... Fica aí... Empurra então... Podia ter caído, né... Aí... Caiu as duas... Passa pra cá... 5,10... Aê... Fica aí... Aê, boa... Ah... Bate... 5,10... Tentar deixar eles aqui... Aê... Empurra pra cair... Pomba... Tá difícil... Cansei, mano... Tô cansado... 5,20... Vou descer lá pra pescar... Tá bom... Matei bastante ali... Deu pra fazer alguma coisa ainda... É que eu fiquei de novo... Em pânico... Pilha de nervo... Cansado... Ofegante... Então... Só me zoou cada vez mais... Vambora... Tem que chegar até o carro agora... Se tiver zumbi lá... A gente dá um Pelé... E entra no carro... Que eles perdem o Pet Fight... E eles... Se caso algum... Tentar vir pro baixo do carro... É pisão, né... Nada fora dos planos... Trouxe a lança, né... Trouxe... Olha aí a malandragem, ó... Tavam me esperando, ó... Tentar passar correndo... Tem algum aqui no carro? Cadê o carro? Ah, tá aqui... Aí, de boa... Forçar eles a perder o Pet Fight... Aí, boa... Deixa eu ver... Tá, parou... 5,40... Equipa... Nas duas mãos a lança... Não precisa que eu acho que eu posso pescar direto... Se ele equipa automático, né... Na hora que eu clico em pesca aqui... Aí mostra ali a lança... Mochila grande... Cheguei no horário exato da pesca... Acelera... Boa... Olha lá, ó... É isso que é bom, ó... Tá vendo... Se algum tentar passar... Que tentou agora aqui... A gente resolve... No pisão... Ou na machadada... É que tá vindo mais um, né... Aí pode me complicar... Ih, rapaz... Passou os dois... Vai pra lá... Bem no meu horário de pesca... Bom, né... Era até as 8 da noite... Mas tá bom... Deu pra pescar... Dois peixe médio... É... Não foi tão bom assim, não... Perdi aí uma hora de pesca... Com bônus... Posso tentar passar a noite aqui... Até as 4 da manhã... Eu tenho comida... Porque voltar só com isso aí... É complicado... A mulher vai chear... Cadê o malandro? Saiu de lá... Saiu... Tá... Vou tentar despistar eles pra cá... E aí eu vou pescar a noite inteira... Até as 4 da manhã... Dá a volta aqui, ó... E aí aqui eles já me perdem já... Que eu vou vir pra cá... Aí eu passo por aqui... Pelo meu caminho secreto... E volto pro carro... Assim... Tá aqui o zumbi ainda, né... Vocês perceberam, né... Que ele tá vivo... Olha lá... Ah... Maldito... Morre, filha da mãe... Aí... Pronto... Vamos voltar pra pesca? Podia almoçar, né... Jantar, na verdade... Come tudo... Beleza... Alimentado... Pesca... Mochila grande... E vai... Agora eu vou pescar a noite toda... Porque eu tenho água... Tô bem alimentado... Vamos acelerar no máximo aqui... Bom... Tô pegando peixe já fora do... Do horário, né... Hum... Peguei um lúcio de 102... Centímetro... Vai embora... Vai embora... Vai daqui pesadão... Várias meias... Aí... Zumbi de novo... Onde é que ele tá? Ah... Tá aqui... Pisão... Pisão... E pisão... Só isso... Volto pra pesca... Mandei parar... Mochila grande... E vai... Peixe aqui no chão... Não lembro... Acho que eu deixei peixe aqui... Não deixei não... Levei tudo... 4 da manhã... Horário da pesca... O pei pesca... Aleluia... Agora eu já tenho uma chance... De conseguir pescar... Fora do horário da pesca... 6 da manhã... É o horário que acaba o bônus... Pesei... Pesei muito... Deixa eu jogar fora esse sapato... Essas meias... Nossa... Muito peixe eu peguei... Pior que não cabe mais nada agora, né? Oh... Os peixes vieram pro inventário principal... Que sacanagem... Eu tô com peso suficiente pra... Pra tomar dano... Acho que... Tô... Tô tomando dano... Ah... Mano... Queria levar embora esses peixes tudo... E eu não tenho fôlego suficiente... Eu acho... Pra chegar lá... Mas eu vou tentar... Mesmo assim... Tô maluco? Sai da frente... Sai da frente... Sai da frente que eu tô passando... Aí, boa... Sai... Bom... Se pesar realmente muito... E der ruim... Eu largo a mochila no chão... E saio correndo... Sobe a música... Né? Garantir um estoque de peixe por um bom tempo agora, hein? Vamos ver como é que ficou aqui a pescaria... Ó... Nível 1 já... Eu acho que se eu correr... Da metade da casa pra frente... Se não tiver nenhum zumbi na minha frente... É possível... Ei... Rapaz... Não era esse o combinado... Vou fazer o seguinte... Vou tentar largar o peixe maior que eu tenho aqui... Pesa 13kg esse Lúcio aqui... Bom, vou tentar... É... Agora eu realmente... Vou ter que largar a mochila... Deixa ela aqui... E largar os peixes também... Aí... Pronto... Rapaz... Era zumbi que eu queria... Pra pegar a linha? Tá aí, ó... Pior que nessas condições aqui... Eu já não consigo correr, né? Vou ter que gastar essa corda aqui, ó... Minha guerreirinha... Zumbi nem me viu... Caramba, hein? Foi por pouco... Sete da manhã... Tomar um antidepressivo, né? Que eu sou meio que viciado... E dormir... Aí dá pra limpar lá hoje ainda, eu acho... Porque eles entraram pra cá, ó... Então eles vão ficar do lado de lá... Eu consigo voltar e pegar a mochila... Mas eu preciso dar uma dormida... Bom, é 1h20 da manhã... Ah... 1h20 da tarde... Eu posso... Fazer umas sopas aqui... Pra matar a fome... Tem o feijão... Tem água já aqui na panela... Vamos fazer... Meter um sopão aqui, ó... Criar sopa de peixe... Com feijão... E... Mano, vai peidar pra cá... Ih, caramba... Ah, tá... Colocou um filézinho pequeno... Cadê? A leguminosa aqui... Que no caso é o feijão, né? Vou botar 2 de feijão... Que aí cada uma é 10 de fome que mais... Então vou botar 3 de feijão... E peixe... O resto dos peixes... 2 de feijão... Peixe... Dá pra colocar uma pimentinha... Esse peixe pequeno aqui também... Tá com quanto já? Tá... Só não posso comer cru, né? Põe pra cá... Quanto deu? Nem vi... 36... Vai dar pra comer só a metade... Cozinhar ela aqui rapidão... Tô cansado de novo já... É... Pelo visto eu só saio daqui amanhã, viu? Aí... 46 de fome... Vou botar aqui... Pra não queimar... Desligo o fogão... É... Vou deixar pra sair amanhã... Vou deixar pra sair amanhã... Vou jogar essa lança aqui no chão... Dessa forma... O machado já tá comigo... Que é ele que eu vou usar amanhã... Vou dormir... Mesmo com fome... Deixa eu gastar essa... Essa energia aí que eu tenho... Pra não ser à toa, né? Vou me exercitar duas vezes... Provavelmente durante a noite... Pronto... 6 e meia da manhã... Muita fome... Sede... Chovendo... Boa... Vai encher meu reservatóriozinho de água... Vamos lá... Vamos amassar essa sopa inteira agora... Brabo... Pode beber tudo... Toma... Encheu tudo mesmo... E aí eu vou lá pegar mais água agora já... Minhas garrafas d'água tão vazias... Essa panela tá cheia... Tá bom... Vamos lá pegar mais água... Bem alimentado... Tranquilo... Zumbizada lá fora, né? Braba... Zumbi tudo querendo me ver pelas costas... Manelinha cheia... Música sobe... Vamos lá... Vamos... Deixar essa água potável... Só ligar o bicho... Acelera... Rapidinho... Aqui é dois palitos... Olha lá... Já tá pronto... Pronto para o consumo... Ok... 7 da manhã... Deixa eu ver... Machado já tá na mão... Eu preciso tomar um analgésico... Não... Não preciso... Só o calmante mesmo... Tá na hora de buscar a comida... Ficou lá fora, né? No chão... Só o calmante... E dá uma pitada... Vai durar pouco... Mas vai durar, né? Descida por aqui... Sempre segura... Porque os zumbis estão preocupados com o gerador lá... Eles ficam tudo lá... E eu venho pra cá pegar minha mochila... Na manhã... Na manhã... Cadê ela? Aqui, ó... E dois peixes que eu larguei no chão, né? Toma... Não mandei ele ir pra cá... Deixa eu fechar isso aqui... Cadê os dois peixes? Um tá aqui, ó... Alguém me viu? Não... É um bagre de 15 centímetros... Pequeno... E o outro... O outro é grande... Olha o tamanho do... Ai... Meu Deus do céu... Tá bom... Vambora... Ficou um peixe ali no chão... É que eu preciso... Não, Marcelo... Não era aí... Mais uma vez você vai fazer isso... Agora você aprendeu, né? Que é por aqui, né? Isso... Vamos lá... Coletar esses bichos aqui... Fatiar tudo... 11 peixes... Acelera... Deu 22 filé... Total de peso... 23... Não vai caber tudo na geladeira, não... Não é que coube? Ah, a geladeira é 28... Tá certo... Congelador não tem nada... Deixa eu fazer aquela... Aquela frigideira boa de comida... A grande, né? Só com... Adicionando de 15 em 15... Aí... Total de 90... Coloca uma pimentinha... E... Cozinho... Sobrou muito peixe ainda... Tinha deixado ligado, hein? O forno... Agora que eu vi... Ainda bem que não tinha deixado nada lá dentro para queimar... Só que gasta energia, né? 116 de fome mata esse aqui... Beleza... Comida garantida... Água garantida... Preciso agora dar... E buscar a linha, né? Todo esse trabalho para nada é fogo... Olha, eles quebraram aqui, ó... Deixa eu pegar umas cordas improvisadas... Ou eu posso sair por aqui pelo bar... Talvez... Ali eles não quebraram... Vou botar uma ali, ó... Né? Porque eu não tenho mais nenhuma... Fora aquela ali do bar... Então é sempre bom ter pelo menos duas disponível... Pode dar uns vacilos desse não aqui, ó... Corda improvisada... Puxa duas... Prego tá comigo? Não, não tá... Pô, eu devia ter pego um prego só... Peguei 62 pregos... Vou colocar aqui mesmo, ó... No quarto... Que aí fica longe um do outro... E agora, Marcelo... Você vai arriscar a descer por aqui? Você deixou um monte de zumbi aí... Eu vou colocar mais uma lá na janela... Lá no outro ponto... Fiquei com medo agora... Eu não tenho certeza se deu tempo dele sair dali... Pegar mais duas cordinhas... Aí colocar aqui, ó... Vou descer aqui... Acabou meu calmante, né? Droga... Tô úmido... Olha o pânico... Como tá demorando, ó... Pra dar o pânico total, ó... Tá subindo bem devagarzinho agora, ó... Antigamente era só botar o pé pra fora... Eu já entrava em pânico total... Bom... Preciso deixar esses zumbis todos pelados aqui agora... Antes, deixa eu resolver isso aqui... Eu só queria que vocês caíssem aí... Pode cair os dois... Aí, boa... Fica no chão... Fica no chão... Fica aí... Boa... Mais alguém? Ah, eles tão tudo quietinho lá... A música subiu por causa deles ali, né? Então tá tranquilo aqui... Vamos lá... Vamos começar pelo primeiro... Joga tudo pro chão... O objetivo aqui é... Linha... Só ir selecionando e jogando que ele vai se virando, tá? Não precisa se preocupar não... Que ele... Ele sabe fazer... Deu uma escurecida, né? A chuva tá começando a pegar... Ó... Quando chega aqui, ó... Você pode... Dar um... Uma giradinha pra baixo na bolinha do mouse aqui, ó... No scroll... E aí ele vai pro próximo... Calmante... Opa... Nice! Morreu pouco zumbi aqui, né? Marcelão tá com tudo e não tá... Ó... Caderno... Vitamina e calmante pra mim é ótimo... Por causa dos meus traços negativos... Quanto mais vitamina e calmante eu conseguir armazenar melhor... Beleza... Cheguei no chão já... Vamos ver como é que tá em volta... Ok... Estão distraídos lá... Cadê o chão? Aí... Vamos lá... Vamos começar desmontando os relógios... Hum... Não trouxe chave de fenda... Rasgar todas as bermudadinhas... Agora... Nossa... 47 roupas pra rasgar... Deixa eu acelerar aqui... Ó o peso, ó o peso, ó o peso, ó o peso... Meu amigo... Deve ter dado bastante linha... Deixa eu jogar esses panos no chão... 23 linha... Já valeu a pena... O esforço todo já valeu a pena... Só falta o couro, né? Aqui nesse local... Rasgar... Só tinha um de couro mesmo... O couro e o jeans eu tô levando lá pra cima, tá? Os panos eu não tô levando... Pelo menos por enquanto eu não tô levando... Deu bom... Valeu muito a pena... Bom, acho que eu posso... Cadê o chão? Aqui, ó... Aqui... Deixa eu ver... Cadê os panos? Acho que dá pra caber na mochila, eu acho... Tá chovendo? Posso lavar os panos tudo... Aí, boa... Corre, Marcelo... Deu bons assos, hein? Comida... Linha pra caramba... Não aprendeu a subir ainda, né? Aí, garoto... Agora você pegou o esquema... Muito bom... Fome de leve, mas tranquilo... Eu trouxe bastante pano... Mas eu vou lavar esses daqui que eu trouxe... Que eu vou usar eles agora... Aproveitar que tá... Lavar pano... Lavar tudo... 65... Ó, lavando... Cara, é bom de lavagem... Ixi, não deu pra lavar tudo, não... Cadê as panelas? Estão comigo aqui... Volta pra cá... E bota os panos na mochila... Pra não quebrar as costas aí... Aproveitar que eu já tô aqui... E vamos lá... Vamos dar uma trabalhada... As tiradinhas... E as tiras de couro... Apesar que eu tô jogando tudo aqui no mesmo lugar, né? Eu vou deixar separadinho aqui, ó... Desse lado... As tiradinhas e as tiras de couro, ó... A gente não vai usar agora ainda... Deixa eu pegar elas aqui, ó... Deixa elas separadas aqui... Depois é só lavar, tá? Não tem problema não... Deu bastante linha, mano... 24... Mas dá bom... Agora vamos lá... Pega o seu... Equipamento que tem a maior quantidade de slots... Que eu acho que é a jaqueta... É ela mesmo, ó... E aí é só começar... Tô sem agulha... Eu acho que pra tirar um remédio não precisa de agulha, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito, não... Mas eu tenho a leve impressão que não precisa de agulha pra você tirar um remédio... Só precisaria, no caso, eu acho que da tesoura... Jaqueta de couro... Inspecionar... E a gente remove todos os remédios... E depois a gente adiciona todos os remédios... E vai nessa brincadeira aí... Eu posso colocar nos furos também... Remendar os furos e os remédios... Depois eu tiro tudo de uma vez, ó... Deixa eu abrir aqui, ó... O painel de... De habilidades... Aí dá pra ver ali... Eu subo muito mais rápido a costura na hora de tirar os remédios... É a hora que eu subo bem rápido... Porque se eu consigo remover e pegar algum pano de volta... Olha lá, ó... Deu uma subida boa ali... Conseguiu um, provavelmente... Que é quando dá mais XP... Quantas... Linha eu tenho ainda... 20 ainda, caramba... Vai dar pra pegar... Nível 2, provavelmente... Aí, ó... Peguei... Costura 2, ó... Agora eu preciso parar... E ler o livro de Costura 2... Né... Não posso continuar agora assim desse jeito... Não é bagunçado assim... Tô com fome e com sede... Deixa eu encher aqui as vasilhas d'água... Ainda tô com 8 linhas ainda... Chuvinha boa... Olha a música... Enche tudo... Pô, garoto... Tá um ninjas, né? Ninguém, rapaz... Ninguém segura mais ele... Pronto... Água já tá resolvido... E comida... Também já tá resolvido... Que eu tenho aqui meu... Rangão brabo aqui... Comer um quarto... Coisa linda... Dormir é pros fracos, tá? Nesse momento aqui... Dormir é para os fracos... Cadê meu livro de Costura 2? Ó o bichão aqui, ó... Dormir o quê, rapaz? Vamos ler... Cadê o livro? Não peguei? Não peguei, pô... Não sei... Lê esse livro aqui inteiro agora... De ponta a ponta... Vai, acelera... Pronto aí, ó... Tranquilão... Nem doeu... Libera aqui o bicho... Agora eu tô com XP vezes 5, né? Na costura... O que que eu posso fazer? Posso... Comer mais um quarto aqui do rango... Nessa hora aqui... Você nem se preocupa com dormir, tá? Nesse momento aqui de ler livro... O Paeskill e tal... Você não precisa se preocupar não... Que o cansaço... Infelizmente... Ele não afeta o ganho de XP... Deveria afetar... Na minha opinião... Mas beleza, galera... Vocês entenderam... Deu bom... Né? Consegui fazer a segunda leitura aí... Do... Do livro de costura... Muita comida... Muita água disponível... O que que eu preciso agora focar? Preciso voltar lá... Pegar... Limpar esses zumbis aí embaixo... Pegar os galões de combustível... Voltar lá no posto... Né? Pegar combustível... E trazer de volta pra cá... Beleza? Finalizar esse episódio por aqui... A gente se vê no próximo episódio... Valeu! Falou!